CROX GAMES CROX GAMES CROX GAMES CROX GAMES CROX GAMES CROX GAMES E é o estádio bonito aí, né, está vendo, estádio, né, bacana. E a Argentina contra o Brasil, estou jogando aqui como se fosse fora de casa, né, mas na verdade é como a Copa, né, acaba sendo sempre fora de casa. Entre os times aí, ó, os camaradas aí, o legal, cara, que eu acho isso é que os brasileiros sempre de mão dada, né, cara. E ali, ó, de mão dada, os argentinos ali do lado, já de uma forma mais padrão, e os brasileiros ali, ó, de mão dada, isso é bacana, isso é bacana, isso é a representação perfeita dos brasileiros, que são bem, bem amistosos ali. Pelo menos naquela época, né. Aí a galera aí da Argentina, esse time aí, ó. É, rapaz, e os brasileiros aí, presentes aí, os jogadores não são oficiais, tá vendo, então não parecem muito com os jogadores, mas os nomes também estão meio estranhos, mas dá para entender mais ou menos. Vamos aos melhores momentos do primeiro tempo de Brasil e Argentina, as eliminatórias aqui, começando em alto nível. Passamos pelo Chile e damos de cara com a Argentina. Vamos ver o que vai acontecer nesse game, os maiores momentos. Começamos aqui. Olha a Argentina, tem a posse da bola pelo meio do campo, fez o passe, Lopes perdeu, Júnior foi lá, Rock Júnior. Chegou o Gonzalez, olha o Gonzalez, tocou para o Lopes, cruzamento na área de... Volei, batistudo, habilidoso, habilidoso. Tomar cuidado, Rogério Cani. Tomar cuidado com esse batistudo, que ele é perigoso. Mais uma jogada aqui, o Brasil tem uma posse da bola. Ali Cafu, lançou no Ronaldo, olha o Ronaldo, olha a chance do gol, olha a chance do gol, bateu, Não foi gol, cara, não foi gol. O juiz marcou um pênalti ali, cartão amarelo para Ortega. Era para ser gol, mas... O juiz marcou, vamos ver se valeu a pena esse pênalti aí, né? Esse cartão, hein? Rivaldo na cobrança. Ele é bom, ele costuma caprichar. Rivaldo, se prepara, o camisa 10. Olhou, bateu no cantinho. Gol! Rivaldo! Marcou o primeiro gol de pênalti. O que seria o gol aí de Ronaldo? Rivaldo, marca de pênalti. 1 a 0 o Brasil, isso que importa. Estamos vencendo aí aos 31, né? Do primeiro tempo aí, para você ver como é que não rodou nada. O time da Argentina agarrou demais no meio do campo aqui. Ficou uma briga constante. Chegamos lá, os acréscimos. O tempo deu uma melhorada aí, deu uma clareada. Olha a Argentina, partiu para cima. Legal esse futebol, que o tempo vai mudando mesmo. Cruzamento na área, mais uma vez. Lopes, o goleiro vai lá pegar. Rogério Ceni está desperto. Vamos lá, Brasil. Emerson, vai terminar o primeiro tempo. Pode ser um ataque do Brasil. Pode ser, pode ser mais um gol. E termina aí o primeiro tempo. Não teve muita coisa. Um gol do Brasil. Os dois ataques da Argentina. Bola presa no meio do campo. Um jogo acirrado. Vocês podem ver que não teve muita coisa aí. Dois disparos para cada um. Nada muito contundente, vamos dizer assim. Nada muito expressivo. Vamos ao segundo tempo. Vamos ver se começa melhor um pouquinho. E ver se sai mais alguma coisa interessante. Brasil e Argentina. 1 a 0 Brasil. Vai se classificando. A gente pode pegar o Camarões, né? Ou a Inglaterra. Ah, vem. Ih, tá aí, tá aí, tá aí. Cafu, meu filho. Cafu, meu filho. Ai, não pode, meu filho. Cartão amarelo aí para o Cafu. Chegou atropelando o Lopes ali. Tomou o cartão amarelo. Tá bom. Quem vai na cobrança é Verão. Vai Verão na cobrança. Bateu. Só acompanhou o Rogério. Uma boa cobrança de falta, mas não deu nada. Olha o Lopes. E três em cima dele. Passou por dois. Passou de novo. Olha o Lopes, que habilidoso. É, mais uma falta, meu filho. Pelo amor de Deus. Atropelou ali o argentino. Aí não dá, né? Quem vai na cobrança? Verão de novo. Eita, na pio. Vai poder marcar um gol desde aí. Olha o Verão bateu. Só afastou o período do Brasil. Tira daí, meu filho. Vambora. Jogo que segue, mano. Jogo que segue. A Argentina pressiona mais nesse segundo tempo, hein? Aos 19. Olha a Argentina. Vai para cima. Olha a chance do gol. Olha a chance do gol. Olha a chance do gol. Ele é o goleiro. Saiu, Rogério. É, goleirão. Rapaz, a Argentina está pressionando nesse segundo tempo. Está querendo fazer o gol aí para empatar e ir para os pênaltis. Olha a Argentina de novo. O Brasil está meio perdido. Tomou a bola aqui na hora certa. Está tocando. Jogou para frente. 43. Segundo tempo. Vai acabar o jogo daqui a pouquinho. E o Brasil ganhando de 1 a 0. Olha o Brasil. Recuperou a bola argentina. Briga pelo meio do campo. Faz o passe. Vai para cima. Olha o Lopes. Lançamento perigoso. O Batistuta tem a chance do gol. O Batistuta é só fazer. É só fazer. É só fazer. Rogério. É, Brasil. Se não fosse esse goleiro, estava na puta aqui. Você sabe aonde, né? Vambora. Vambora. E termina o jogo. O Brasil vence a Argentina por 1 a 0. E passou um certo sufoco. Com algumas oportunidades de gol da Argentina. Mas ainda assim, o Brasil venceu aí. De boas, de boas, de boas. E o melhor jogador da partida foi o Romário. Incrivelmente um baixinho aí. Mostrando que é o melhor jogador. Gol de pão de Rivaldo. E a gente avança aí. Um placar de 1 a 0. Como foi rapidinho essa partida, galera. Vamos passar mais uma aqui, né? Vamos jogar mais uma aqui. Vamos mostrar os melhores momentos da próxima partida. Vamos ver se a gente consegue chegar na final. É, meus amigos. Isso é futebol. Isso é futebol. Um jogo antigo aí. Quase ninguém conhece. Vamos lá. Agora... Olha o Camarões venceu a Inglaterra. Rapaz. Inacreditável. E temos a França ali. Avançando também. Brasil e Camarões. O que vai dar nesse jogo, hein? Vai dar, Brasil? Vai dar, Camarões? Vamos ver. Bem, o objetivo da gameplay é tentar zerar. Se eu não conseguir, se eu perder, galera, o jogo, a gente para aqui mesmo. A gente cancela aí a nossa possibilidade. Ó, se você tá aí assistindo nosso jogo ainda e não deixou o like, deixa o like aí, pô. Se você for novo, se inscreve aí, pô. E se você gosta de gameplay, ativa o sininho. Que aqui tem vídeos todos os dias, cara. Todos os dias nós temos vídeos aqui de vários jogos, várias gameplays. Jogo de futebol, luta, RPG. Tem de todos os gostos aqui. Escolha aí sua playlist favorita e acompanhe. Também temos curiosidades também, né? Que eu posto aqui. Então, assim, muita coisa mesmo no canal. Um canal repleto de... De gameplays e curiosidades e tudo mais. Olha o Camarões aí. O time do Camarões está aí bem informado. Os Camarões é sempre bem potentes. Vamos ver se vamos jogar. Jogar bem, né? Agora eu fiz uma pequena alteração aqui. Deixei o Ronaldinho, né? Para jogar. Tirei o Ronaldo. Botei o Ronaldinho. Vamos lá. Começa. O jogo aí... Foi no segundo tempo que eu troquei. O Ronaldo tá aí. O Ronaldo tá aí. Cafu. Lá vão é os melhores momentos desse jogo. Vamos ver o que vai dar. É Brasil. Começa de lateral. Ronaldinho. Agora sim o Ronaldinho entrou. Fez a cobrança do lateral. Ronaldinho. Tentou o passo ali. O Ronaldo. Rivaldo. Olha o Rivaldo. Olha o Rivaldo. Rapaz, eu tirei o Vampeta, né? Tirei o Vampeta e botei o Ronaldinho. Olha o Camarões. Tentando alguma coisa aí. O Roque Júnior. O Brasil vem botando pressão. Romário. Ronaldinho. Fez a finta. Partiu o Ronaldinho. Ele é habilidoso. Olha o Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. Cruzamento na hora. Quem é que vai de valeio? O goleiro salvou o rolê do Rivaldo. Bonito, bonito, bonito. O Brasil joga mais. Olha o Romário. Olha o Romário. Olha o baixinho. Olha a chance do gol. Olha o gol. Olha o gol. Bateu. O goleiro foi no passo certo. Ele fez a finta. Ele tentou bater de cantinho com categoria, mas o goleiro deu um toquinho ali e tirou. Cruzamento na área. Escanteio. Rivaldo cobrou o escanteio. Quem é que vai? O goleiro está esperto. Buca. Eu não lembro qual é o nome do goleiro da época. Na Nigéria. Mas é isso aí. Olha o Camarões. Nigéria não, perdão. Camarões. Olha o Camarões. Larim. Eto. Eto, Eto. Os nomes que... É Laren. Laren. É isso mesmo. Eu não lembro. Roberto Carlos bate o lateral. César Sampaio fez o toque. Ronaldo. Enfiado de bola para Romário. Voltou atrás ali. Toque errado, meu filho. Aí não, Romário. Aí não, Romário. Olha o Camarões. Tem a chance. Termina aí o primeiro tempo. Sem muita coisa, mas... Sentimos um Brasil mais ofensivo. Não saiu o gol para o pouco. Um pouco melhor. O tempo é de força. Está com uma curtinta, galera. O tempo acaba rápido, mas ele corta ainda para causa dos melhores momentos. Vamos lá. Segundo tempo. Valendo a classificação para a final. Quem é que vai? Olha o Camarões. Tem a posse de bola. Tocou ali. O Brasil recupera. Rivaldo. Partiu o Rivaldo. Enfiada de bola para o Ronaldo. Olha o Ronaldo. Partiu o Ronaldinho. Olha o Ronaldo. Olha a chance do gol. Pode tocar para bater. Tocou. Para o Ronaldinho. Perdeu. Olha o Camarões. Mais uma posse de enfiada de bola. Eu estou batendo o cantinho. Para fora. Rapaz. O Camarões chegou ali com possibilidade de fazer o gol depois de o Ronaldinho ter perdido. Tem mais Brasil no ataque. Ronaldinho. Fez enfiada de bola. Perfeito. Olha o Bruxo. Como é que botou o Ronaldo na cara do gol. O passe do mago. O passe do mago. O passe do bruxo. Deu chorromalho na cara do gol. Como filho. Aí é só fazer. Isso. Há sido incrível. Que passe impressionante. 1 a 0 Brasil em cima do Camarões. Está botando muita pressão. Bota pressão. O Brasil vai pressionando. Ronaldo. O time melhorou com a entrada de Ronaldinho. Olha o fenômeno. Olha o fenômeno. Olha a chance do gol. Olha a chance do gol. Balançou. Bateu. O goleiro foi em cima. Tentou bonito ali. Mas não deu certo. 37 do segundo tempo. O Camarões tenta um empate. Pode sair o gol. Aí o cruzamento na área. Quem é que vai de cabeça para fora. Rapaz. Os caras chegam. Os caras chegam. Mas um pouco de sorte também para o lado do Brasil. Essas bolsas não estão sendo muito perigosas. Olha o Brasil no ataque. Cafu. Emerson. Enfiada de bola para o Ronaldo. Vai o Ronaldo. Epa. É pênalti. No acréscimo. Uma falta perigosa na cabeça. Ele pode sentir um cheirinho de gol aqui. Roberto Carlos na cobrança. Ele bate bem. Pode ser a última jogada. Bateu Roberto Carlos. Na trave. Opa. É pênalti. É pênalti. O Ronaldo estava ali para fazer o gol. Cartão amarelo e pênalti. Quem vai bater, Rivaldo? Vai ser tonteria. No finalzinho, cara. No final. O Brasil consegue o pênalti. Vai para a cobrança, Rivaldo. Ele é bom batedor. Jogou. Gol. Dois para o Brasil. Zero para o Camarões. Nos acréscimos. Consegue para o Brasil aí o gol de pênalti. Uma cobrança de falta fantástica do Roberto Carlos. Pegou na travessão. Mas é isso aí. Isso é futebol. Vai terminar o jogo. Vai terminar. Não tem mais chance. Estamos em um acréscimo. Camarões vai para cima. Recupera o Brasil. Vai terminar. Toca a bola. Quem sabe mais um gol. Quem sabe mais um gol. Jogando melhor com o Ronaldinho. O passe. Errado. Vai acabar o jogo. Está no carrinho. Não foi falta. Vai terminar. Pode terminar, juiz. Tem a chance aí do Camarões. Pode ser o gol de honra. Chegou rasgando. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Que lindo o lance. Que lindo o lance. Sai Rogério. Sai Rogério. Está esperto o goleiro. O Camarões chegou ali. Um perigo. Mas faltou a finalização. Faltou a finalização para o time do Camarões. O Brasil conseguiu aí. E é vitória do Brasil. Termina o jogo. Se classifica para a final. Brasil. Quem vai ser? Vai ser a França. Será? Ou vai ser? Eu não lembro agora que passou a Áustria. É muito difícil ser a Áustria. É muito difícil. Você vê que o Brasil botou pressão aqui. Gol de Romário e de Rivaldo. Mais uma vez. Rivaldo aí. Marcando seus golzinhos aí. 2 para o Brasil. 0 para o Camarões. Uma partida melhor do que contra a Argentina. A Argentina barreirou ali o meio de campo. Foi uma partida mais difícil. Mas aqui foi de boas. E aí nós temos ali França. Ó. A Espanha perdeu para a Áustria. França e a Áustria jogaram. A França ganhou. E é Brasil e França no próximo jogo. Na final. Então no próximo episódio eu trago a final de Brasil e França. Encerrando essa Copa Nacional. E tem outros torneios nesse jogo. Se der eu trago também. Se vocês gostarem aí. Deixem nos comentários que eu trago aí. Para a gente ver se os finais são diferentes. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Aqui é Crocs Games. Fui. Tchau.